Um celular com diversas qualidades. Estou falando do Infinix Note 11 Pro. É por isso que nesse vídeo eu quero trazer para você 11 motivos para você comprar o aparelho. Bora lá? Eu já quero aqui começar falando sobre um dos motivos que com certeza vai te agradar muito, que é o preço dele. Esse celular você consegue entre R$ 800 a R$ 1.000 comprar ele. Eu vou deixar até links na descrição onde você consegue comprar, principalmente na AliExpress. E é bom também te contar que você comprando por esses links, você também ajuda o canal a trazer novos conteúdos. O segundo motivo é a sua tela. Porque se você é uma pessoa que gosta de tela grande, com certeza vai se surpreender com a do Infinix Note 11 Pro. Porque nós temos aqui uma tela de 6.95 polegadas. Se o preço já era um motivo legal, uma tela nesse preço é muito difícil de você encontrar. A grande maioria dos celulares tem tela menor e comparado ao Infinix Note 11 Pro, é bem menor mesmo. O terceiro motivo é o seu armazenamento. Porque embora seja um celular barato, o armazenamento interno dele é de 128 GB. O quarto motivo, que também tem a ver com a sua tela, é a velocidade dela. Porque aqui nós temos uma tela de 120 Hz. Isso faz muita diferença, principalmente se você gosta de jogar, se você gosta de ver um vídeo aqui nele, você vai ter uma experiência diferente. E até mesmo na usabilidade do dia a dia. Quando você estiver mexendo no aparelho, você vai ter uma sensação que tudo está mais rápido do que o normal, comparando um aparelho com velocidade menor. O quinto motivo é a sua memória. Porque aqui de fábrica nós temos 8 GB de memória RAM disponível no aparelho. E se você já acha isso bom, tem um motivo ainda extra. A possibilidade de você adicionar mais memória RAM dentro do Infinix Note 11 Pro. Tem uma função aqui dentro que faz isso, eu já mostrei isso num vídeo específico de dicas e truques do Infinix Note 11 Pro. E lá eu mostro que você consegue colocar mais 5, mais 3 GB de memória RAM, e assim deixar ele até mais fluido por conta disso. O sexto motivo é o seu processador. Porque embora a velocidade seja rápida, você também precisa de um processador que aguente quando você estiver jogando uma velocidade maior, um FPS maior. E aqui o seu processador é um Helio G96, que não é só importante em relação a jogos, não. Esse processador vai ser muito bom para o seu dia a dia. Para usar o aparelho ele não ficar ali travando com muita facilidade. O sétimo motivo são as funcionalidades que temos aqui presente no Infinix Note 11 Pro. Como eu falei, por exemplo, em relação a jogos, você tem a possibilidade de aumentar o desempenho em jogos através do seu sistema operacional, mas funcionalidades que temos presente no aparelho. E muitas outras que eu já trouxe lá no vídeo exclusivo de dicas e truques do Infinix Note 11 Pro. O oitavo motivo é o seu carregamento. Aqui nós temos um celular com uma bateria de 5.000 mAh, que é comum, já presente no mercado, muitos outros aparelhos já possuem essa bateria. Mas aqui é possível você carregar a 33 watts de potência, que é uma velocidade de carregamento muito boa, não somente pelo preço, mas só aí já seria realmente um grande destaque pela faixa de preço dele ainda poder carregar tão rápido o aparelho. Agora o nono motivo é muito importante, principalmente para quem gosta de tirar fotos, para colocar nas redes sociais, registrar o momento, que é as suas câmeras. As câmeras dele fazem um bom trabalho. Eu vou trazer um vídeo exclusivo de teste de câmeras. Faz o seguinte então, se inscreve e já deixa o sininho de notificações ativado. Assim você não perde nenhum conteúdo. Eu ajudo a você a fazer uma compra inteligente através da minha opinião sincera. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. E as câmeras dele fazem um trabalho legal. Dou até um destaque para a sua segunda lente de câmera, que é de 13 megapixel, onde tem a possibilidade de dar até 30 vezes de zoom. Aproximar bastante até uma determinada área. O grande destaque mesmo vai para a sua câmera principal de 64 megapixel. Já que na câmera da frente, a câmera frontal também faz um trabalho legal a 20 megapixel. E é claro, quando eu digo um trabalho legal é pela proposta do aparelho. Eu não estou dizendo que ele é melhor do que um top de linha, mas vai conseguir realmente te atender sem nenhum problema. Agora o décimo motivo que também vai ter a ver com a sua tela é a resolução dela. Porque aqui nós temos um celular na resolução Full HD+. Então você consegue ver as coisas com mais detalhes do que muitos outros aparelhos nessa mesma faixa de preço. E por último, mas não menos importante, um motivo aqui bem legal que eu já quero até ativar aqui para mostrar para você, é a possibilidade de ter uma LED na frontal. Pouquíssimos celulares têm essa possibilidade. E aqui nós temos um Infinix Note 11 Pro ajudando a você, quando estiver, por exemplo, em um ambiente escuro, ativar a lanterna e tirar uma foto com mais nitidez, mais claridade, pegando melhor o ambiente em que você esteja. Mas e aí, o que você achou desses motivos para comprar o Infinix Note 11 Pro? Eles são válidos? Te agradou? Tem alguma coisa a mais que você esperava deste aparelho? Comenta para mim que eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.